Tenho olhos de nervura nervosa, como antes, que deste corpo ou copo de cólera expulsam a paz, a paz da paz alheia, a paz do corpo ordinário copo, pelo sangue do vermelho vinho hoje escoado, amor vidro e a estilha, amor fogo e o deslustre, pela taça o seu laço na hora transparente, alguém serve alguém, e é frágil a taça, e é frágil o laço, pelo sabor do afago na parede. Outros quadros de amor, de amizades, é um outro poema de Diego Pereira, encontrado no seu livro As Árvores Não Tem Veludo, publicado pela editora Labrador. Vale a pena ler, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.